Qualquer um pode aprender a tatuar? Eu me chamo Marcos Souza e eu tenho um projeto chamado Tatu Pro, onde eu ensino pessoas a saírem do absoluto zero e a se tornarem tatuadores profissionais em apenas 7 dias. Você quer saber como que esse projeto funciona? Vem comigo! Qualquer pessoa pode aprender a tatuar, desde que esteja disposto a se dedicar e a uma busca incansável por conhecimento. Eu falo isso porque dentro do meu curso tem pessoas que nunca tinham pego numa máquina de tatu e hoje já fazem tatuagens muito boas e tenho provas vivas no meu dia a dia, uma delas é a minha namorada que não sabia nada sobre tatu e hoje já tem trabalhos incríveis feitos e já tatua há mais de 2 anos, faz muitas tatuagens diariamente, toda semana tem muita tatu e já ganhou até prêmio em convenção. Então isso é uma prova viva de qualquer pessoa, pode sim aprender a tatuar, desde que esteja disposta a se dedicar e a esforçar muito para que isso aconteça.